Eu não sou culpada com a gente não. Se for pra votar nele, nem ver. É o quê? Pra votar no patrão, nem ver. Vou votar naquele buchinho de merda. Eu sou a primeira, tá lá na porta da câmera. Eu sou a primeira. Igual a tu mesmo. Igual eu? Sim, igual a tu. Não, prefeito não, rapaz. É um pai. Um pai? Aquele safado prometeu uma casa da minha mãe até hoje, espero. Ah, pois na última eleição ele prometeu um telefone e me deu? Não é, aqui também. Porque é menino, é moleque. Não é. E ele prometeu uma cabra pra tu e ele deu? Cala a boca, o buchinho de merda já vem. Respeito, irmão prefeito. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô, meu prefeito, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Já tomou café hoje? Bom dia. Já? Bom dia. Bom dia. Pega meu irmão, rapaz. Você pega o nome da minha mão. Pega meu irmão. Não é? Não é, rapaz. Oita, rapaz. Fizeram perto do assessor. Sim, ó. Esse rapaz aqui é o meu assessor. Que nem vocês sabem que esse mês que vem é eleição. Verdade. E o senhor vai ganhar, viu? E o senhor vai ganhar. Amém. É. E então chamei vocês tudinho aqui. E o senhor também vai voltar, né, João? Chamei vocês tudinho aqui pra conversar com vocês, tá entendendo? Se vocês vai dar um voto de apoio pra esse comarado aqui. Vocês sabem que na primeira eleição que eu voltei, que eu ganhei, tá entendendo? Vocês sabem que eu fiz muitas coisas pra população e eu quero continuar de novo, tá entendendo? Essa segunda eleição agora, viu? Eu quero, tá entendendo? Erguer a minha candidatura de novo. Pra ainda fazer melhor ainda. Viu? Aí eu... Diga mais, diga mais. Calma é o assessor que marca aqui, viu? Aí eu quero saber de você se assistiu comigo mesmo ou não. Eu tomo, prefeito, eu tomo. Tá, tá, tá. Agora eu quero o que o senhor prometeu, viu? O aumento. Olha, não se preocupe, viu? Não posso dizer você que é de uma hora pra outra que eu vou aumentar, viu? Mas, olha aí. Mas o senhor já prometeu? Não se... Eu prometi sim. Consegui eu ganhar. É, mas o senhor vai ganhar, que foi em Deus. Ah, foi pronto. Aí, olha aí. Você, caralho aí. Você nunca queria uma moto nova, foi assim no... Ah, pai, patrão. Já pedi uma carrozinha, vocês querem dar, então eu espero. Mas, deixei pra lá. Vou votar no senhor, vou votar. Como foi de pedir a casa aí que eu não estou lembrado? Meu amigo, me diga. Meu amigo, tem que estar me lembrando. É, tem que lembrar. Tem muita coisa na minha cabeça, meu amigo. Tem um assessor aqui também. A minha mãe quase ficava doido, então eu trabalhava sem eu, mas eu nunca compro não. Era na sua porta lá direto. Ah, eu lembrei? Pode ser outro assessor não, porque eu não... Ah, mas foi mesmo outro assessor. É, pode ser outro assessor, porque... Meu amigo, eu estou passando fogo. Eu sou de fogo. Tá dizendo? Então, meu amigo. A casa da sua mãe. Viu? Eu prometo a você. Era só uma mãe só, patrão. Pronto. A casa da mãe dele. Eu prometo a você. Ela viu ainda ou já morreu? Já morreu. Já morreu? Já morreu? Eita. Coitado, esperou tanto pela casa. Aí eu não posso fazer mais nada, né? Eu tenho depressão, patrão. Porque eu sei andar na casa dela. Só de esperar. Mas, tá bom. Eu acho que ela... Tá doente. Pronto. Volta em mim. E você quer o quê? Ô, patrão. Eu quero nada não. Sua palavra já baixa. Só fazer aqui na cidade da gente. Olha. Deixa eu ver já. Eu vou voltar pro carro. Vou, patrão. Calma aí. Fica aqui que eu vou conversar mais um pouquinho aqui. E você, desde alguma coisa? Quando eu... Peguei minha ilusão e ganhei a minha candidatura? Que fique desmola. Eita aqui, quem sabe muito? E você? Quero nada não. Quero nada não. E você, rapaz. Quer alguma coisa? Eu quero um carro, uma moto, minha casa. E aumento no salário aqui da fazenda. E... Uma piscina na minha casa também. Uma piscina. Você quer alguma coisa? Sua fazenda. Não, eu quero um negocinho. Poxa, é sua fazenda. Vocês estão pedindo de passar comigo? Gente... Ô... O senhor Davi tá falando que vocês querem aguentar. Alguma coisa? Uma ajuda? Ele tá falando isso. Não tá com brincadeira nada. Não ajuda? Não, mas já falou que eu preciso. Não ajuda. E você, rapazinho? Vem pra cá mais? Não quero nada não. Mentira, ele tava falando pra minha mãe que disse que ia... Queria uma moto também. E um carro. Olha, eu já disse que eu quero. Não quero nada. Eu vou cuidar das minhas cabras. Vou dar água pras cabras mais rápido. Sai quando... Meu voto já é seu. Sai quando eu liberar. Que eu não saí daqui ainda. Verdade, verdade. Ainda parece, hein, carro? Demite. Demite, prefeito. Ué. Pode arrumar, vamos cuidar. Já tá tudo certo já. Você sabe... Olha, eu vou... Vou falar... Ah, vai dar vocês. Pensei se você quer alguma coisa. Você disse que não quer. Olha. Olha. Você sabe que vocês trabalham aqui na minha fazenda? Tem emprego de vocês, hein? A de um de vocês não votar em mim. Tá entendendo? Oxe, não, prefeito. Não vai falar com você, não. Que o senhor... Pois é. Ah, de um de vocês. Não votar em mim. Porque você sabe que... Um negócio quando não acontece... Um mês, dois, três, quatro, cinco... Mais um dia acaba... Descobre. Tá entendendo? Tá certo. Aí... Viu? Já que eu sinto que é alguma coisa... Né? Porque todos nós precisamos de um dinheirinho para fazer um anjozinho. Viu? Quando não for votar. Viu? Você tá precisando de comprar com o dinheiro para... Isso. Converse mais. Viu? Tá o meu assessor aí na responsabilidade de vocês. Viu? Que o senhor precisar... Ele tá à disposição. Tá certo. Tá entendendo? Agora... Outra coisa não cá, velho. Agora... Saúde. Viu? Doutor nesse hospital aí da cidade. Ó, aí não vai faltar. Remédio. Tá entendendo? Em primeiro lugar... Saúde. Viu? Para toda a população da cidade. Sim. Viu? Mas falando sobre isso... Cadê o... O doutor mesmo? Ô, patrão. Eu vou... Ele tá passando mal. O que aconteceu? Saúde. Leve para o hospital. Vai, senhor. Vai. Você tá bem? Pergunta se ela quer ir para o hospital. Não. Ué. Eu vou trabalhar. Apoio tá bom. É assim, viu? Tá certo. Vota ao senhor. Tá tudo certo. Você vai voltar nele também? Vou. Ô, patrão. Você? Vou. Olha... Num dia da eleição... Eu quero vocês todos vestidos... Com a minha promissa... Fazendo boca de urna. Vum? Vamos, patrão. Está entendendo? Está entendendo? Você tirou no povo. Está entendendo? Viu? Olha... Dinheiro. Eu vou mostrar a você. Eu quero... Eu estou contratado de novo. É porque eu quero... Ajudar o povo. Não é? Não é por muito dinheiro. Porque é dinheiro, meu amigo. Dinheiro para eu. Dinheiro aí. Dinheiro não é problema. Dinheiro para eu. Isso não é problema. Tá entendendo? Mas eu quero... Porque eu quero... Ajudar o povo. Você deveria dar um rodinho a gente agora, né? Num dia... Que ele for voltar... Aí vocês vão ter... O de vocês. Tá entendendo? Mas a gente não joga isso. Patrão, vamos cuidar. Bora. É assim, viu? Você não fala nada, né, rapazinho? Vamos lá. Cinco, vinte e sete da cabeça, hum? Tá bom, hein? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, Eduardo. Tá bom. Perfeito. Só mais uma coisa. Hum? Coloca pelo menos um doutor lá no hospital. Um doutor não vai ter ideia, hein? Sim. O senhor está falando isso desde no ano passado. Não se preocupem. Doutor... E você com uma saudadeira? Por que você quer doutor roupa aí? Não. É porque das outras pessoas que precisa, né? Eu sei, eu sei. Olha aí. Não se preocupem. Que... Olha, quando eu... Esse ano... Eu rever minha candidatura de novo. Hum? Vai ter médico aí de qualidade. Tá ouvindo? Tá. Tchau, pode ir. Hum? Olha... Aquela coisinha. Se quiser tomar um cafezinho, vai ali que a empregada está na casa grande. Peça a ela. Cafezinho, uma coisa outra. Que eu vou lá na... Na cidade agora, hum? Mal meu. Ah, cessou. Conforme as cinco eu estou de volta, beleza? Tá. Passa essa aí. Jardim. Você vai tapinhando. Eu também. Eu vou voltar no chico de volta, hein? Eu também. Ei, 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 ei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oxi, nós vamos botar naquele miserável. Oh, oh. Não, mas tá falando assim para... É, tá apinhando. Tá apinhando, porque nós já votamos no chico do bode. Ih, pô. É o chico do bode? É o chico do bode? É o chico do bode! É o chico do bode! É o chico do bode! Bora, 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 bora. Eu não acho certo trabalhar para esse homem. Eu vou ter que pedir a minha demissão. Vem lá. Vamos lá cuidar. Seu Davi, eu preciso falar com o senhor. Falei, mano. O senhor vai ajudar mesmo nesse povo? Quem? O senhor vai ajudar mesmo. Eu vou ajudar? Sim, senhor Davi. Marro! Eleitou, meu filho. Calma, dá cinquenta contos, sessenta contos. Já acabou de chorar. Iiu, iiu, xiu, 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 xiu. Mas nem assim não, senhor Davi, isso é muito errado. O senhor não pode enganar as pessoas. O seguinte é esse. Depois que eu tiver no poder, calma aí. Ela tem... Fazer o rebolar, tá entendendo? Senhor Davi, o certo é certo, senhor Davi. Não, não, não podemos... Trabalha na minha fazenda. Trabalha pra mim. Eu pago. E se o povo precisa de ajuda, mais pra quê? Quase mesmo assim, senhor Davi. Ele trabalha pra sobreviver. E pra ajudar você também. Mas no mundo da política, Marcos, a pessoa tem que ser experiente, tem que ser sabido. Tá entendendo? Pra que isso, senhor Davi? Pra que ser sabido, pra quê? Pra que ter ganância, pra que ter todo dinheiro? Pra que enganar as pessoas? Não, senhor Davi, se não. Eu não sei, eu não sei nem se eles... Vai voltar pra mim. Volta pra mim mesmo. Eu nem sei. Eles vão votar assim, senhor Davi. Dá pra perceber. Olha. Vamos ver. Senhor Davi, eu não quero ser o nosso... Seu assessor. Eu pego esse rumo ou outro serviço pra mim. Oxi, isso é da eleição, o Jô... Senhor Davi, eu não quero tá... Termina a eleição. Tô terminando a eleição. Aí, nós... Tá entendendo? Oxi. Tá com medo de quê, rapaz? Com medo da não, senhor Davi. Eu só acho... Eu acho isso errada. Bora. Já. Acabou, senhor Davi. Ajudar, ajudar, ajudar. Eu já tô... Eu já tô ajudando, porque já tô na minha fazenda de trabalho. Homem. Eu não sei nem se eles trabalham direito. Não sei nem se eles vão votar nele ou não. Eu vou... Vou ver... Vou ver se arrumar um jeito. Pra descobrir se eles vão votar nele ou não. Hum, homem. Arrumar o jeito? Mas arruma o jeito. Não tem como, mas vou ver. Tá bem se eles vão votar nele ou não. Que é só beijo, senhor. Bora. Você quer ir pra onde, senhor Davi? Vira pra cidade não, rapaz. É verdade. Tá bem? Tu... Ficou comigo. Agora não quer mais? Não tem palhaça. Tá. Eita. Oxe, tá praia, machu. Oxe, eu acabei de trazer uma viagem, Elis. Eu tô descansando, homem. Tu tá muito meteorosinho, viu? O sal tá quente. E o que? Tá bom que o patroa pega você assim, e aí encostar daí. Você vai vir. Que bucho de merda, mano. Ué, fala nisso. Eu não vou botar nele, não, macho. E quem vai? Só... Enrolão. E o pior é que a quantidade da minha mãe que também tem uma casa e a quantidade morreu de desgosto. A velha morra de canela seca de tanto ir pra lá. Eita, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Mas tu vai botar nele, Elis, eu sei isso. Pô, nada eu quero ver. Se não botar, ele vai botar tu pra fora. Quero ver no mundo. Meu bem, o que você tá fazendo aqui? Danilo, você vai botar assim no bucho de merda. Eu não vou, não. É assim. Vai, Duarte. Tu disse que não ia botar nele. Eu não ia botar nele mesmo, não. Eu ia botar no Chico do Bode, mas... o Chico do Bode não dá nem o rapaz a colocar no bolso. E o patrão é tua, alguma coisa? Mas pelo menos o Chico do Bode tem palavra. Dá, dá, dá. Não, mas eu também terei melhor no celular. Esse que que tem? Malquim. Comprar uma pessoa por um telefone. Tu tá com quem, Eduarda, aliás? Eu vou botar assim no bucho de merda. Aí eu que vou mandar. Tu manda nem mim desde quando, Eduarda? Ih, Danilo. Ó, foi pra brigar aqui, faz de mim aqui nem brigue, viu? Calma, Elis, eu. Senão eu saio. Então fique com o seu Chico do Bode. Eu mesmo vou ficar com o bucho de merda mesmo. Como assim? É isso mesmo que você tá escutando. Tem certeza que você vai botar nele? Vou sim. Se você tá com ele, eu gostei. Tem um saco de ração pra você descarregar, ó. O patrão mandou. Tá certo, eu vou lamar o catecoco. O Elis, eu não fui catecoco, não. Vai ser preguiçoso, buchão. Sim, ô, Marco. Rapaz. Tu acaba direito, rapaz. Que coisa da verdade, do certo. Tu tá do lado do patrão. Se é o patrão, se eu não é pra enrolar o bucho. Enrolar, não. Isso pode ser ele. Ué, clava, o cadrão. Você daqui. Já falou muita coisa já, viu? Fica calada. Eu e você também não temos mais nada. Uh, bichão aí. Pede pro prefeito. Ah, ah, ah. Cala a boca, depois se resolve com ela. Sim, patrão. Patrão não. Marcos. É, Calizeu. Eu não... Eu não acho certo, sabe? Continuar trabalhando pro... Muxo de imédia. Pro patrão. Ele já... Enfim. Vocês vão rodar nele? Não. Não vou. Nada custo. É doido que nem se eu disse só pra... Pra ele não... Não botar dinheiro pra fora da fazenda, mano. Quer dizer, eu não sei não. Mas ele tá falando... Se as pessoas... Se for sinal não votar nele, vai ter que... Vai expulsar. Fora da fazenda. Não disse a tu? Não disse a tu? A gente tem que votar nele, rapaz. Mas só que não vota pra chegar na boca da una. Hein? É, que ele não vai tá lá pra ver nós digitando o número? Hein, apoi. É. Ó, o Jair se vem aí. Jair se o João. Eu tô gostando de não ver se vai votar nele mesmo. Esse Jair é joão, mas é tudo frouxo, mano. É tudo medroso, mano. É medroso. Ó, o jeito dos homens. Tô passando um lerdão. Me respeite. É... Ô, pessoal. É... Como eu tava falando pro... Chega mais pra cá. Como eu tava falando aqui pro... Pro Alizeu. Você vai votar mesmo no patrão? Ou não. E no vão o que, rapaz? Ou nós não. Só tá falando isso aqui porque ele não tá aqui agora. Mas por qual motivo, João? Vou votar nele. O quê? Oxi. Ele... Não quer dar nada a nós. Mas eu já entendo isso já. Eu sei disso. Vocês têm toda razão. Olha... Eu até falei com ele que eu... Ele me mandasse pro outro emprego, sabe? Que eu não quero mais ser o assessor dele. Mas, enfim. Vocês estão certos. É? Vocês não vão vender um voto numa pessoa que... Olha... Não merece. Não merece. Agora aqui pra gente. Cuidado. Que o patrão é muito esperto. Mas não vai ficar sabendo de nada não. Me relaxe. Porque vocês precisam muito do emprego. Precisam muito do serviço. E eu também, Marco. Esse aqui eu vou votar. E a Alizeu? Ei. Quem? Vou votar emprego, Marco. Eu vou trabalhar. O Alizeu tá zangado, hein? Mas tem toda razão. A mãe de Alizeu... A velha morreu de canela seca de tanto ir lá pra... Eita. Vamos respeitar mais a mãe de Alizeu. Não é? A bichinha tá lá em bom lugar agora. Olha... Eu vou cá, tá bom? Tá certo. E aí, gente? Tu tá com quem, homem? Rapaz, acho que eu vou votar no Chico do Bode. E tu, João? Também. No Chico do Bode. Ó, sabe de uma... Essas destaca aqui... Não sei se vira... Pra levar por buraco, enquanto a gente se embora. Não é que não. Vamos se embora, então. E aí, Tugu? Vai votar no... Patrão, hein? Não sei nem, Elizeu. Eu não sei nem ainda, não. Eu não vou, não. Vou votar em branco. Caboço. Eliseu. Oi, Jaden. Oi, Jaden. Eu não vou votar ninguém mais, não. Que isso, Eliseu? Tudo bom? O meu vota em branco. Cadê? Tudo bom? Tudo. Tudo bom? Tudo bom? Mandei o Elizeu, viu? Tudo bom? Tudo bom. É esse Zé? É esse Zé. É esse Zé. Aí... Vocês... Vocês... Voltem em Chico do Bode ou não? Porque eu estou aqui pra conversar... Com vocês tudinho. Estou reunindo aí... Uma caravana... Pra quando for no dia da eleição... Fazer boca de urna. Vamos. Eu quero saber se vocês vão... Com a gente, viu? Fazer boca de urna. Vai, moça. Eu não vou votar ninguém mais já. Eu decidi já. Ele vai sim. Vou votar em branco. A minha mãe morreu já de tanto desgosto... De tanto... O... O povo prometeu coisa pra ela e não cumpri. A véia... Chegue com as canelas. Ele não... Olha aí. Olha, não se preocupe. Que Chico do Bode... Ele é o homem que cumpre e faz. Pra mim... São tudo enrolão. Tudinho. Principalmente aquele velho bucho de merda. E essa? Essa volta já? E essa? Sim. É uma pirraia. É a assessora do Chico do Bode. E aí? Tá com o Chico do Bode? Espera aí. É... Ela tá com o bucho de merda. Calma a boca. Eu acho que eu vou votar no Chico do Bode. Pra ver se ele coloca o hospital... Melhor na cidade. Porque daqui viu, tá faltando remédio. Doutor. Tudo, tudo. Enfermeira. É tudo. Injeção. Remédio. Mas o... O prefeito atual. E ele não vai fazer isso lá? Mas aquele lá nojento. Mas aquele fazia daqui. Ele colocou... Ele colocou no hospital. Eu não voltei nele. E nem volto. Mas também eu creio assim que... Ele... Ele foi o único prefeito que fez. Bom andar daqui. Dentro da cidade, rapaz. Oxe. Aquele miserável fez. Nela aqui, homem. Matando os outros de doença. Matou foi a minha mãe de esgosto. Oxe. O que que começou essa menina? E depois? Só não acabei com a vida dela aqui. Porque eu preciso de serviço pra trabalhar. Senão ele tinha vida comigo. Serviço comigo. Tá acontecendo aqui? Não sei só. Mas quem é você? Eu sou assessor do Chico do Bode. Vim aqui conversar com esse povo. Quer dizer, se ele não tiver já candidato, vai voltar no Chico do Bode. Mas me fala uma coisa. Esse Chico do Bode. É certo mesmo? Rapaz. O... Eu falo dentro do meu conhecimento, velho, né? Ele é uma pessoa que cumpre e faz. Beleza. Eliseu, você viu o seu Davi? Rapaz, vi nenhum, Marco. Tá. Olha, quando você vê ele, ele diz que eu já fui na frente. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Aí vocês estão comigo, né? Chico do Bode. É. E você, rapaz? Por que você não... Não dá uma voz de confiança ao Chico do Bode, rapaz? Homem, o Chico gosta de gente enrolar ou não, rapaz? E vai saber se você sabe que o Chico do Bode vai enrolar? Sim. E por que ele tá falando tão grosso, hein? Que alegria, que alegria, sim. Sim, mas pelo menos o Chico do Bode vai dar alguma coisa pra gente. Ah, não é de creca, dá. Tá bem... Tá... Tá fazendo a cara de cabra desse. Sem brincadeira. Dá. Ligue não, moço. Que ela é assim mesmo. Ah, mas deixa a pessoa... Dia pra ser da pessoa. O Chico do Bode vai dar alguma coisa pra gente, hein? Quando se ele ganhar... Viu? Não, fala aí. Você e vocês tudinho... Não, porque a gente quer dinheiro, sabe? Não, porque dinheiro, rapaz? Olha, no dia que ele ganhar, vocês vão tudo lá na casa dele. Que eles vão se sentar e vai conversar com vocês tudinho. Quem voltou nele, aí eu garanto que ele não vai deixar vocês na mão, não. Rapaz, a gente tem que acreditar nisso ainda, que ele vai dar depois. Como é o nome dessa trepeça, hein? Como é o nome? Tu que sabe, Jade? Pandora. Ah, Pandora. Homem, não tá podendo ser respeitado, tá, rapaz? Como é o nome? Vim? Irrespetivo. Irrespetivo. Toma, toma aí. Vai, vai tirando aí. Quieta, Eliseu. Mão pesada do triste, homem. Mas, rapaz, é... Eita. Cara, você também não respeita, não é? Olha, olha, olha. Tá bom, olha. Vamos cuidar, vamos trabalhar. Se o Patrick pegar a gente tá aqui, é pior pra gente ir mais ainda. É, é. Quem é essa? Tu não já descarregou o carro lá? Sim, mas eu tenho que trabalhar, pra ter tempo aqui. Quem? Oxe. Quem é trabalhar? Isso aí tá com vida grande, isso aí já. E aí? Você não vai voltar no chico de boda, não? Eu tô dentro. Tá lindo? Volto. E você, menino? Talvez eu volto, não sei. Não, desça no sinal, porque quando eu chegar lá, eu já vou pegar a relação do e vou passar pra ele. E você já vai? Vai voltar ou não? Vou voltar. Eu, mas eu tô fora, eu não acredito mais nisso, não. Ele também vai, viu? Vai? E tu, Eduarda? Eu sou a primeira. Rapaz, Eduarda, ninguém entende tu não, porque você tava com... Buche de merda. Sim, agora tá com... 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 Chico do boda. E você, mudinho? Vai voltar ou não? Não se preocupe que quando ele ganhar ele vai dar uma camisa de nós, você. De time de bola, né? Você gosta de time de bola, né? Viu? Olha, não se preocupe, olha aí. Gosta de jogar bola? Pronto, olha aí. Chuteira. É... O João também, ele também entra. Isso é tudo a gama. Gosta de jogar bola. Foi pronto, isso. Olha aí. Não se preocupe não que ele vai se fazendo time aqui na cidade. E a primeira pessoa que eu vou mandar é colocar vocês dentro. Viu? Eu prometo pra tua mãe a velha mojuricana e ela seca. Viu? Apoio, olha aí. Eu vou lá, viu? Já prazer, viu? Minha cara me deu abraço. Prazer conhecer você. Onde que foi tu? Caiu foi? Olha, eu vou lá, viu? Apoio tá certo. Tá assim, né? Olha, no dia. Tomo lá. Fazer a boca de una. Poxa. Pra ver se vai botar aquele prefeito pra... Pra cima, viu? Tá certo? Tá. E você, rapaz? Não vai dar com a solução não? Vai votar não? Rapaz, já falei que não votar não. Votar não, que não acredito que isso não. Eliseu. Para de besteira. Aí vai... Aí vai... Aí vai ganhar uma multa. Uma multa? Hum. Uma multa. Que multa? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Apoio tá bom. Rola, viu? Que só conversa prometê, prometê. Gosto de político. Vai, bora. Filho. Pai. Você vai ter que arrumar essas coisas pra não ir embora daqui. Mas por quê? Eu não vou mais ficar aqui, filho. Trabalhando pro patrão. Mas o senhor não gosta de trabalhar com ele? Gosto e não gosto. Ao mesmo tempo. Mas por quê? Eu não vou mais ficar aqui, filho. O patrão não peche, filho. Eu não posso tá no lado de uma pessoa que só engana os outros. Isso pesa na minha consciência. Ele tá fazendo alguma coisa de errado? Sim, filho. Você ainda é criança, filho, pra entender isso. Eu só quero que você arrume as coisas pra gente ir embora daqui. Vou falar com ele direitinho, que eu não quero mais trabalhar com ele. E vou embora daqui, eu e você. Eu gosto de ficar aqui. Mas se a escolha é do senhor, eu vou. Sim, filho. A escolha é minha. Tá? Você arruma as coisas e amanhã nós tá patindo. Tá, papai. Vou lavar as minhas malas. Filho, vem cá. Oi, pai. Fica triste não, vice. Lá fora você vai gostar. Tá, papai. Tá certo. Despeda seus amigos e vamos... Amanhã nós vamos já. Vamos embora daqui. Tá. É, meu Deus. Eu tô fazendo certo. Eu não posso tá no lado de uma pessoa que só engana os outros. O patrão, ele... Ele é muito becioso. Mas a vida vai ensinar ele. Ah, se vai. Tudo que a gente planta aqui, a gente colhe. E o patrão daqui a pouco ele tá colhendo o que ele plantou. Não vai demorar muito não, viu? Não vai demorar muito não, viu? Ele disse que não voltava no chico do bode. Então eu falei com ele. Ele mandou dar conselho a você. Ele disse a você. Mandou dizer a você. Que podia votar nele. Que você não perdia não, rapaz. E eu vou votar nesse safado, rapaz? Oxe, o que é isso, rapaz? Por que você tem mais de safado? Oxe. Vocês que tem mais política são tudo enrolão. O meu patrão é enrolão que não vale nada também. Quem foi que deu essa teia a tu? 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 Quem? O meu patrão. Oxe, tu diz que o teu patrão enrolão é enrolão, safado. Te deu essas teias. Ele tem uma teia velha dessa aqui, rapaz. Deu vontade de jogar na cara dele. Só não joguei, porque... Pra não perder o meu serviço. Não tem que jogar na cara dele. E pra que tu quis essas teias? Se ela tava velha. Isso aí vai. Pra botar nos caminhos aí. Tachitos de buraco. Que nisso aí ele tem coragem de tapar. O caminho da cara dele. Olha. O Chico do Bar mandou conversar com tu. Porque ele disse que tu tem muito conhecido. Viu? Então... Oxe, Eliseu. Tu faz o que aqui, rapaz? Eu que pergunto. Tudo, tudo. Querendo que tu saia. Para conversar com essa bicha, essa vergonha aqui, Eliseu. Eu fui trabalhar, rapaz. Me respeite. Repara. Acho que essa vergonha aqui. Eu não queria tudo não, rapaz. Tu viste pra conversar com essa bicha, essa vergonha. Essa moleque era lisa. Essa Maria Home. Me respeite, rapaz. Oxe, eu tô conversando com aquele assunto. Isso é vergonha. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma. Oxe. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Eu vim trabalhar. Ô, mulher. Vira a cara, vire. Ô, mulher. Vira a cara, bicha que sai vergonha. Ô, mulher. Eu tô falando, mulher. Eu tô falando, mulher. Mulher, tô falando dos homens, outro. Eu tô tratando aqui com o assunto com ele aqui, mulher. Sobre eleição, mulher. Não é que eu tô pensando não, mulher. Eu quero tomar isso pra quem, hein? Ih, olha pra essa bicha safada. Bicha não. Eu sou uma mulher. Eu sou bicha, viu? Eu tô conversando com ele. Eu tô conversando com ele. Viu? Sobre a candidatura do Chico do Bode. Não, mulher. Rapaz. Isso que é isso, rapaz. Isso que é isso, rapaz. Isso que é isso, tá bom? E também, tu também, viu? Eu espanto em casa, rapaz. Tu tá trabalhando, rapaz. Tu tá trabalhando, rapaz. Tu tá trabalhando, tá trabalhando. Mas eu tô vivos assim, ó. De contigo com ela. Com essa bicha, essa vergonha. Com essa bicha relaxada que não tem vergonha na cara. Tá doido do lado dos outros. Tô por aí, solto. Tô com a cara toda vida, meu Deus. Não, Jesus. Ai, meu Deus. Rapaz. Essa bicha, essa vergonha, doido do meu marido. Eu cheguei aqui conversando, joi. Beijudinho. Não, mano, não. Já vem tu, Eduardo. Eu tava conversando com ele aqui. Sobre o Chico... Eu fui lá na cidade conversando com o Chico do Bode. E ele disse que ele tem muito conhecimento com ele. E sabe que tem muita gente que volta. Aí ele mandou conversar com ele aqui. Bora pro Chico do Bode, que você tá falando como casado. Eliseu? Poxa, eu quero ele. Eliseu? Opa, Marro. Pra confusar aqui. Não, aqui. Uma confusão aqui agora que eu tô ficando joia aqui. Essa mulher veio conversando com um rapaz aqui. Porque eu venho com a direção do Chico do Bode. E ele disse que essa bicha safada. Dando em cima do meu marido. Ô, mulher. Para com isso, mulher. Porque eu não quero reagir com você, não. É perdido eu bater a boca com você. É perdido. Eliseu, depois eu quero conversar com ela com você. Tá bom, tá bom. E esse é outro. Você também é outro. Ô, Marro. Vai pra cá. Você também é outro. Ai, meu Deus. Tô com raiva. É bom, mas é bom. Você também é outro. Eu fiquei com você. Eu fiquei com você. Eu fiquei com você. Você vai pegar a dada, tu feia. Calma, pai, calma. Meu Deus. Vocês vão pressar também. Você é outro. Não vou pegar mulher todo dia com você. Explique esse teu negócio. Calma, pai. Calma. 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 Palha, mulher. Calma, calma. Tô calma aí. O que é isso, mulher? Que vançou essa? Calma. Calma, tia boneca. Não precisa estar assim. O que você fez? Você ia gostar? Eliseu, calma. Calma, olha, escuta. Não quer gostar? Não quer gostar? Calma aí, calma aí, calma aí. Ei, escuta. Branca, é, branca, dona branca. Vem fazer o que aqui era, Eliseu? Ih, o senhor está aqui trabalhando para o Marco. O pai está conversando com ele que eu... O negócio de política aí. O chico do bode mandou eu vir conversar com ele. O que é esse chico de bode, hein? É o candidato que está concorrendo com o senhor patrão. E mandou eu vir conversar com ele. Se ele votava nele, que ele sabe que ia ter um bom conhecimento. Está dizendo? Um bom conhecimento. Aí ele mandou eu vir conversar com ele. Se ele votava nele, está dizendo? Entendi. Foi? E ele tem muito conhecimento. No jogo de bola, tudo. Jogador de 81. Gente, e que foi essa grossa? Que isso? Ué, moleque, bicho. Olha aí, que bichinha que tu é? Para, mulher. Me respeite, hein? Calma, calma. Calma, Eliseu. Espera a tua mulher aí. Não vou meter na senhora. Ai, meu Deus. Chega, eu sei. Ai, meu Deus. Chega, eu sei. Ai, meu Deus. Você também é outro. Bahia na senhora. Que isso? Para, mulher. Vai, meu Deus. Ah, vai, vai. VMA, VAI. VMA, VAI, VAI. VMA, VAI. VMA, VMA, VAI. VMA, VAI. VMA, VAI. Estou aqui pensando, rapaz, sei não, a pessoa passa por cada coisa. Pelo que você passou por o que? Rapaz, uma pessoa atrás de volta, uma pessoa sofre, viu? Verdade. Rapaz, foi atrás de volta do menino ali, a mulher me deu um pau, você viu lá, não foi? Não foi. Rapaz, sei não. Você não vai pedir voto com o pão encarvado? Estou com o rosto todo adreno, rapaz. O que é que tem a pessoa pedir voto? Fui pedir voto, não fui pedir. Não sei, mas ela pensou outra coisa, então. Oxi, vou dizer. Fui pedir voto, pai, não fui pedir o negócio dele, não. Oxi. Ela é maior do cara, quem? Chico do barriguinha. Ela é maior do cara que ela é, viu? É, vou dar para o bucho de barriguinha. Ele não está nem colocando um médico nos hospitais. Você não sabe nem quem você vota, não sei nem quem está falando aí você. Eu sei sim, que eu já voto. E quem aqui está colocando um médico no hospital? Meio de bosta. Minha sobrinha quase faleceu a corteada. Só para não ter médico lá no hospital. Mas quem foi que não colocou médico? Meio de bosta. Quem meio de bosta? Foi o Davi. Até hoje a corteada ainda está doente. Rapaz, você acha que esse prefeito não foi nada? Não foi nada? Não foi nada. O que foi que ele não fez? O que eu quero entender foi que ele não fez? A mãe do Eliseu não tinha uma casa boa. Foi pedir uma casa a ele. Aí ela esperou, esperou, esperou. Aí a casa pegou e caiu em cima dela. Ela ficou doente e morreu. Aí até hoje essa casa ainda não foi dada nem para o Eliseu. E eu também ganhei só um telefone. Mas foi de terceira mão. Já estava quase de catela quebrada. Está vendo que ainda está. Eu estou entendo ainda? Sim. Olha menina. Eu gostei de você. Você é muito popular, viu? Olha. Eu quero que você. Xampou tudinho. O que eu falei naquela hora? Para vir conversar comigo aqui. Tá. Viu? Vou fazer reunião com ele direitinho aqui. A cada um vou dar um dinheiro hoje. Viu? Tá. Vai lá. Chama aí o povo. Quando hora? Fale. Estou do ouvido. Você é estranha. Sou estranha. É você legal. Vai lá. Deixa de cadeira comigo. Tá. Viu? Chame tudinho, viu? Até aquele grosso. Chame ele também. Aquele tal de Eliseu. Viu? Eu sou uma doida. Ele é casado. Você quer levar o tapete aí? Não. Chame ele que eu quero conversar com ele. Hum. Tá vendo? Hum. Chame ele. Cara, tudo bem? Aquele grosso. Ele vai ver só. Ele espere para eu esperar que eu coloque esse coelho ali. Hum. Eu venho aqui. Para todo mundo reunir aqui, né? Sim. É. Ixi. Ela mandou reunir vocês aqui. Porque... Ela ia confirmar se você vier voltar para ela mesmo. Você vai, João? Vou. Tem certeza? Tenho. Você não ia voltar para o bairro de Borja também? Eu não ia voltar para ninguém. Ia sim. Oi. Oi. Dona Pandora. Ah, mandei chamar essa escrita de novo. Que... O Chico do Bode... Vai... Dar a cada um de vocês... 150 reais. Só isso? Só? Só. A cada um de vocês 150 reais. Para vocês. Para vocês. Não. Você faz um louche. Um louchezinho lá no... Ninguém come dinheiro de enrolação aí da bexiga essa. Aí eu quero saber de vocês mesmo quem é que está com o Chico do Bode ou está com o... o prefeito e o patrão de vocês. Aí vocês decidem aí. Eu não estou nem enrolando o meu patrão com aquela bucha de bosta. Isso. Não estou nem de o Chico do Leite. Por que eu não voto nem safado nenhum. O pai está com problema eu com 50 conto. Com desconto. Chico do Bode. Ih, Chico do Bode. Chico do Bode. Chico do Bode é um crime. Aí você vai votar em quem? Eu sou uma pessoa indecisa. E aí você vai votar em quem? E aí você vai votar no Chico do Bode? Sim. Por isso que eu vou votar no Chico do Bode. É porque eu sou uma pessoa indecisa. Ela é meia doida Eliseu. Tu vai votar em quem? Chico do Bode. É. Quando eu vou votar em quem? Acho que isso aí nem tudo tem. Isso é uma doante. Mas eu estou indecisa. Não sei. Olha, faz assim. Você vai votar no Chico do Bode ou no patrão de vocês? Você fala minha gente, logo eu quero saber. E você? Chico do Bode. E você? Chico do Bode. E você? Chico do Bode. E você? Quem? Vá votar em quem? Chico do Bode. E tu, Eduardo? Diz que votar no Chico do Bode? Não é? Fala, mulher. Amor, você está sem confiança. Sabe de dizer nada. Ela é doida Eliseu. Você cala a boca. Eu... Eu... O danilo das caras. Terminaram vocês aí? Não tem muito tempo não que o motorista vem me ver. Fala a boca Eliseu. Não tem muito tempo não. Me explica logo que você vai votar. Vai lá logo, Eduarda. Diz que vai votar no Chico do Bode. É. É? Chico do Bode? É. É? Ah, pois. O que eu posso fazer com você é isso, viu? Você está expulso da minha fazenda. Você e você e você e você. Não é. Não é. Coitada. Não é, coitada. Oh, 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 oh. Não é? Não é? Não, eu estou lá falando. É trabalho por esse tal de Chico do leite aí? Do leite, sei o quê. Do leite, sei o quê. Do Bode. Ou seja o que for. Aí vocês não suspeitarem o que são, não. Quieto. Só podia ser barriga de bosta. Que é a barriga, olha. Eu estou acreditando não, rapaz. Eu estou acreditando, olha, no que eu estou vendo não. Sem brincadeira. Olha, 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 olha. Eu estou... Pera aqui. Com vocês, hein? Sem brincadeira. Esse tempo todo você sendo o catecoco. O patrão. A punha da sua mulher, rapaz. Para o mundo de vocês, hein? Que? Você logo dizendo eu que ia voltar em mim. E agora vem dizer que... Eles, por isso que eu estranhei. O botezinho do Bode não está indeciso, rapaz. Aquela mão pegada lá naquela hora. E tu disse que ia dar uns amassos nele, foi? Olha pra mim. Olha pra mim. Olha. Olha, Liseu. Médico. Não é. Promete tudo, não entregue nada. Não prometeu. Não dá... Aí. Aí. Por que tu queria que eu ajudasse? Aí. É onde é tu? Viu? Olha aí. São Davi, patrão. Ele se revelou. Você se revelou, Marcos. Davi, você é mulher agora, hein? É sim, Marcos. Não é não. Ele está cortando dos dois lados. Quando eu estou cortando dos dois lados. Quando eu estou cortando do carro, eu disse que eu ia fazer o plano para descobrir quem que voltar em mim ou não. Você não é que eu falo nisso? Mas, senhor Davi, precisa disso, senhor Davi. Não precisa. Olha aí. Nenhum aí voltar em mim. Então está tudo escrito da minha fazenda. Olha por isso. Eu saio mesmo. Está fazendo o Chico do Bode. É. Eu não, né? É melhor. Chico do Bode não existe não, Zé. Foi o que eu inventei. Mentira. Mentira. O que eu vi ele? Olha. Ô, senhor Davi, senhor Davi. Como assim, senhor Davi? Eu sou vestido de mulher. Para saber quem é que vai votar, não sei o que não vai. Justamente. Isso não pode não, senhor Davi. Pode. Pode. Olha. Gente. Vem assim, senhor. Conhece? Aí todos iam dizer que votou meu. Tudo. Tudo queria dinheiro. Um profeta de promessa. Está vendo? Que? Senhor Davi, escuta. Usa leitão. Senhor Davi. Bora. Olha. Eu preciso falar o negócio com o senhor. Na frente do pessoal aqui. De todo mundo. Eu não quero mais trabalhar para o senhor não, senhor Davi. O que o senhor estava fazendo, senhor Davi? O que o senhor estava fazendo, senhor Davi, é muito errado ganhar na miséria dos outros. Verdade. Senhor Davi, a gente não pode mentir, senhor Davi. Para ninguém. Então eu estava mentindo. Para ninguém, senhor Davi. Enganar. Jamais. Então Davi, eu não vou mais trabalhar para o senhor. Eu não vou levar para o senhor. Procuro quem quiser. Eu não vou mais. Eu vou desacupar a sua casa e vou embora daqui. Me diz logo a chave do carro. Pode ficar com a chave do carro. É seu. Já que eu cheguei do barco. A verdade é, pessoal. Vocês fizeram certo. Você, você, você. Vocês fizeram certo. É isso aí mesmo. Uma pessoa que vocês sabem que não vai ajudar vocês. E é isso. Tudo é da rua. Olha, senhor Davi, mais uma coisa, senhor Davi. Cuidado, senhor Davi. Cuidado. Tudo que a gente planta aqui. Tudo é da rua. Vai para me narrar agora para casa do leitão. É. É isso mesmo. Eu não vou não. Eu vou para casa. É o que é esse oitão? O leitão. Chico do bode. Olha. Chico do outro não existe não. Olha. Diga a sua mãezinha que está quase morrendo. Ela jogou para casa hoje, viu? Está vindo? E você também. Ela jogou para casa na cidade. Viu? Basta para a gente. Está vindo? Você também. Eu vou fazer o quê? Eu estou na rua. Eu estou na rua. Pronto, Davi. Ela me morreu por causa do senhor. Que o senhor disse que ia dar a casa dela. Mas desigosto. E eu ia morrer da sua mulher. Pô, mas eu tenho que é uma safada. Mas foi bom que ela descontou o negócio da minha mãe. Vem cá. E tu? Olha. Aquece aí aqui, oh, Lidinho. Oxi. É minha. Vou levar para... Pode trazer de volta para botar lá no gaipão. Você deixou no pechar. Você deixou aqui a merda. Toda quebrada. Apoio aqui no pechar. Bode lá de volta. Está ouvindo? Isso é uma vergonha, senhor Davi. Isso é uma vergonha. O senhor é um cabra honrado. Nome grande aqui nessa região. Se passar por mulher. Para saber quem é que vai votar no senhor. Isso não pode não, senhor Davi. Não é. O único jeito é esse. O único jeito é esse. Viu? E é bom mesmo que todo perfeito saiba disso. E ele faz isso mesmo. Também. Para descobrir o jeito que o safado que ele tem. Está ouvindo? Está ouvindo? É bom. Ah, rapaz. Para descobrir o jeito que o safado que ele tem. É, você é o primeiro. E rolando a gente? Quem é rolando? Porque esse tempo todo o senhor nunca deu nada a gente aqui. Nenhum deu nada a gente aqui. Só jogar por dinheiro. Do jeito que você chegou aqui no que não votava nenhum. Que ele votava no tal de Chico de Bode. Oi gente. O Chico de Bode existe gente. Eu posso provar para vocês. Como? Escutei uma voz? Mas enfim. O Chico de Bode sou eu. O Chico de Bode. 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 Eu inventei isso. Uma coisa que eu estava com a Eduarda. Fala a verdade Eduarda. Para ele. Que é o Chico de Bode. Para falar. Fale. É verdade. Eu falei para a Eduarda e deixei tudo certo. Então eu sou o Chico de Bode. É por isso que tu não quer chamar mais. Mais para eu. É não. É porque eu não gosto de mentiras. E ele já trouxe os médicos. Eu gosto da verdade. Eu gosto de tudo certinho senhor Davi. O que vai ser assim? Eu já fui para ele. Ele já trouxe os médicos. Porque ele cura. Antes dele. De ele. De ele ganhar. Ele falou o que ele promete. Por isso. Que ele ganhou. Como é que todo mundo faz nada. Você conheceu senhor Liceu? Hein? Você me conhece? Ele já deu a casa da minha mãe já. Você não conhece o que eu sou? Sim. Mas. E ele já deu a casa da minha mãe. A minha mão não tapa bom. Eu ia chegar. A minha mão. Eu ia comer. Eu ia comer. Eu sou meia. O. Nós vamos ser. Os. Os que vão. Dar de frente. A política. Eu. E você. É isso aí. É. Chico do bode. Ta triste Daniel. Vamos ver que é que vai ganhar esses dinos. Chico do bode. Eu não to. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Sra Davi. Quem tem dinheiro, cumpra tudo. Sra Davi eu não to louco para ganhar. Eu só quero só a verdade. Eu tenho dinheiro. Então é esse pessoal. Se quiserem votar em mim, pessoal, pode votar. Se não quiser, a correção de vocês, a vida de vocês. Vou votar seu. Chico do Bode. É Chico do Bode. E tu, Daniel? Estou com Chico do Bode. Está doente aí? Ele está meio separado em rebanha. Mas é fim. Então é isso. Eita, rapaz. Olha o parceiro. Senhor Davi, eu não sei quem vai ganhar ou não ganhar. Se o senhor ganhar, eu vou ficar feliz. E se o senhor ganhar também. Mas as coisas têm que ser certas. Você é um cara corvado, rapaz. Você é um cara corvado. Não, senhor Davi. Não existe corvado, não. Vamos ser desafio lá no patamar. E por que está pegando na minha rota aqui dentro? Homem. Olha. É porque eu estou achando um fracasso. Eu vou lá. Viu? Vou eu achar você que eu não ganho, não. Está ouvindo? Rapaz, homem. Está batendo os peitos dele, primeiro bate no meu. Agora? Mas, rapaz, homem. Por causa disso, rapaz, eu vou dar o cadáver que está no cabadezinho. Pessoal. Gente. Pessoal, vamos lá. Vamos se juntar aqui. E olha só as calças, viu? Calma, gente. Gente, pessoal, escuta. Vocês vão votar mesmo em mim? Sim. Sim. É isso, pessoal. O que eu vi do patrão, ele é muito... É doido. Enganar. Não pode enganar. Não é. Gente, talvez eu possa ganhar. E talvez eu possa perder. Mas tudo que eu fazer, e fazer, e fazer, e fazer, vou fazer por merecer. Existe o amanhã, e existe o hoje. Existe a hora do relógio. Existe o ponto de a gente chegar lá. Mais uma coisa, eu vou dizer. Tudo vou conquistar. Vou dar paz a quem quer paz, vou dar amor a quem quer amor. Vou abastecer a casa que está vazia, e assim por diante. Coloco Deus no controle de tudo, no trabalho, e vou seguindo em frente. Quem é que vai votar em mim? Eu. Eu. Eu, 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 eu. Põe. Isso aí. A partir de hoje... Sai daqui, velho. Aquele dinheiro que você estava me devendo aqui, cinco mil contas que você pegou em pé chá, velho. Foi bem para fazer suas ilusões, não foi? Apoi, a partir de hoje, eu quero, viu? Tá bom. Tá ouvindo? Você é tão pobre que fica cobrando um povo. Pobre, não. Mas não se quente, não. Viu? Pode deixar as coisas aqui. Como é, como é? Vire, vire a casacinha. Vai embora. Ele não está aceitando, não. Tudo isso aqui, é comigo, é comigo, é comigo. Agora fala para a Zé, dessa comigo. Opa, aí. Quem é ChilliBody? Ei! Eu não escutei direito. Ei! Ah! É um rapazinho. Vim, não vá. Bora, bora. Sai! Perdedor, Chilli. Bora, se bora, se bora, se bora. Gente, pessoal, é isso, tá bom? Deus abençoe a vocês. E vamos conseguir. Deixa. Vamos estar, vamos amanhecer. É. Então é isso, deixa eu... Deixa eu dar o filho para lá. Teu filho, cadê? Meu filho está em casa, ele vai ficar feliz. Mas enfim, olha ele aí, está vindo aí. Ô filho, vem cá. Ei, Joguinho. Eu tenho uma surpresa para você, filho. Não vamos mais embora daqui. Não? Não, filho. Vamos continuar aqui. Mas e o homem, o senhor não disse que ele mora ali? Filho, na verdade eu vou ser prefeito. Tá. Prefeito? Sim. Mas não era o outro, ia ser? Vamos escutar aí. Vamos namorar com quem você, rapaz? Não, não era com ninguém, não. Escutei, ou seja, vamos namorar. Desculpa, então foi a minha convicção aqui. Perdão. Então, pessoal, é isso aí, gente, viu? Pessoal, tudo certo? Tudo certo. Quem é com Chico Bode? Eu escutei direto. Eu!